Você aí tá com um cachorrinho filhote que não para de chorar, tá deixando a casa inteira maluquinha? Minha amiga, fica nesse vídeo que eu vou te dar dicas pra que isso diminua drasticamente e você consiga aí ter um cachorrinho calmo e tranquilo. Então fica nesse vídeo até o final pra você não perder mais nenhuma dica, tá? Vamos lá? Amiga, tá boa gata! Querida, nesse vídeo eu vou te dar dicas pra você cuidar do seu cachorrinho, aquele filhotinho que não para de chorar. Ele pode estar com fome, ele pode estar com saudade dos irmãozinhos, da mamãe. Então assim, tenha paciência, tá? Essa etapa de filhote, minha amiga, vai passar. Então fica tranquila, esse momento aí você precisa de ter muito carinho, muita paciência e ajudar o seu cachorrinho a se sentir melhor, tá bom? A etapa ali com aquele cachorrinho que a maioria das pessoas falam Ah, eu tenho um filhotinho e ele faz xixi pela casa toda. Eu tenho vários de vocês aqui inscritas que me falam sobre isso. E eu sempre digo, minha amiga, não se incomode agora com essa etapa de adestramento, porque ele ainda é muito bebezinho, ele vai errar muito ainda xixi, cocô, né? Tenha paciência, tenha mais ali carinho e chamego com ele, porque essa fase é muito difícil, né? Eles ficaram ali longe dos irmãozinhos, longe da mamãezinha deles. Então eu espero que você faça todas essas dicas pra que ele se sinta mais acolhido e aí fique mais tranquilo na sua casa, né, Fifi? Olha a situação, gente. Eu vou contar a situação que eu passei com a Fifi. Ela nunca, nunca, nunca chorou à noite, sabe assim? Ela chegou pra mim com seis, ó. Ela chegou pra mim com três meses de idade e ela não chorou em nenhuma noite. Por isso que eu falei, gente, essa etapa sobre cachorrinhos filhotes chorarem, quais as dicas que eu vou dar, eu pesquisei bastante antes de vir fazer esse vídeo, porque eu quis trazer muito conteúdo pra que você se sinta bem. Algumas dessas dicas eu fiz com a Fifi pra que ela se sentisse mais familiarizada dentro de casa, né, e tudo mais. Mas aquela etapa de ter um filhotinho chorando, chorando, chorando a noite inteira, eu não tive com a Fifi. E ela é muito boazinha, ela é dengosa, calminha, assim, desde sempre. Mas eu pesquisei muito, Fifi, e eu trouxe as melhores dicas pra vocês conseguirem fazer esse cachorrinho ficar mais calmo, dormir a noite toda, sabe assim? Vai dar certo. Vamos lá? Então vamos lá que eu vou arregaçar as minhas mangas pra trazer conteúdo pra você. Então se você já gostou dessa ideia, desse vídeo, gosta de assuntos sobre Shih Tzu, eita! Faça o favor de se inscrever nesse canal pra você não perder mais nenhuma dica. De segunda a sexta tem vídeo aqui no canal sobre essa raça maravilhosa, tá querida? E não esquece de deixar aquele like pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo e trazer mais conteúdos sobre Shih Tzu, combinado? Então vamos lá pras dicas pra você aí que tem um cachorrinho que está chorando e te deixando maluquinha, resolver essa vida aí agora nessas dicas desse vídeo. Eu anotei tudo aqui e vou te contar. Os motivos, na verdade, como eu falei com vocês, fome, ele vai chorar. Ele vai chorar quando ele se sentir sozinho, ele vai chorar quando ele estiver triste, e é muito normal nessa fase esse chorinho por causa desses motivos. 90% dos cachorrinhos vai acontecer essa etapa aí de choro no começo, quando ele chegou na sua casa. É um ambiente novo, ele está longe da mamãe, longe dos irmãozinhos. Então tenha calma nessa fase do seu cachorrinho, tá bom, minha amiga? A primeira coisa que você vai fazer, e as pesquisas que eu fiz indicam muito essa dica, que é faça um lugarzinho separado pro seu cachorro. Não deixe seu cachorrinho passear pela casa toda. Nesses primeiros dias, ele ainda precisa ali se sentir mais seguro. Então, deixa num cômodo da casa, sabe assim? Deixa ele mais ali. Onde você fica, por exemplo, você fica mais na cozinha, deixa ele mais na cozinha com você. Se você puder adquirir um cercadinho, compra aí pela internet, tem vários. Você pode colocar um cercadinho e deixar ele dentro desse cercadinho nos primeiros dias pra ele se sentir mais seguro, tá bem? Essa sensação dele andar pela casa inteira chorando, ele vai ficar desesperado. Porque ele não tem pra onde ir, ele não sabe pra onde vai. Eu não recomendo essa parte, tá bom? Faça esse momentinho deles em um cantinho separado. Deixe um cantinho só pra eles, pro xixi, pro cocô. Isso vai te ajudar a fazer com que ele se sinta em casa, tá bom, minha amiga? Próxima coisa que eu tenho pra te contar é... Os filhotinhos precisam de companhia o tempo todo. É, você aí que adquiriu um filhotinho, você que tem filhos em casa, você que tem uma casa cheia, ótimo, porque ele não vai se sentir sozinho, né? Agora, se você aí tem poucas pessoas na casa, ou é só você e o seu cachorrinho, tenta ficar o máximo de tempo com ele, sabe? Porque eles vão se sentir sozinhos. Eles estavam acostumados a ter a matilha deles, né? Ter os irmãozinhos perto, sentir aquele cheirinho deles, tudo mais. Agora que ele tá sozinho, ele vai ficar triste, ele vai chorar. Então, fica com o seu cachorrinho bem pertinho, sabe assim? Dê amor e carinho e atenção pra ele. É só uma fase, ele não vai ficar mimado por causa disso, tá bom? Amiga, eu sou do time que pega o cachorrinho no colo, tá? Se eu posso, eu pego o cachorrinho no colo, eu fico com o fifi no colo direto. E isso não atrapalhou, não deixou ela manhosa, nem nada. Então, eu sugiro que se você ver que o seu cachorrinho está esgoelando, está ali quase uivando dentro da sua casa, de tanto chorar, pega esse cachorrinho, acalma ele, sabe assim? Coloca ele no seu colo, dá esse momento de chamego pra ele, porque eu acho muito importante ele se sentir acolhido, tá bom? E ele precisa de sentir isso aí na sua casa, tá, minha amiga? Olha, no começo, quando a fifi chegou pra mim, eu deixei na primeira noite a fifi dormir na sala. Coloquei a caminha dela e ela ficou lá, eu fechei a porta do quarto, fui dormir. Gente, ela dormiu tranquilamente, ela não deu um pico. E isso aconteceu somente no primeiro dia. No segundo dia, eu já não aguentei, coloquei ela lá no meu quarto. E foi uma coisa muito boa, porque ela sente a presença da gente, né? Eles sentem pelo cheiro e tudo mais. Então, eles sentem que eles não estão sozinhos. E essa dica de ter colocado a fifi pertinho de mim, não na cama, tá? Eu não coloquei a fifi na cama nesse primeiro momento. Eu coloquei a fifi na caminha dela, no chão, mas dentro do meu quarto. E sim, minha amiga, funcionou super. A fifi ficou tão calminha, dormiu a noite inteira. Então, eu sugiro que você faça isso, tá? É importante essa sensação de segurança, pra que o seu cachorrinho pare de chorar à noite. Ou pare de chorar a qualquer momento que ele tá chorando, entendeu? Ele precisa dessa companhia, viu? Quando eu fui ter a raça Shih Tzu, né? Que eu pesquisei bastante sobre a raça. Eu pensei, gente, essa dica é muito boa. Eu vou fazer assim que minha filhotinha chegar. E fiz, deu super certo. Eu peguei uma bolsa de água quente, sabe aquelas bolsas térmicas? Coloquei água morna, não quente, né? Obviamente. Coloquei debaixo da caminha da fifi ali, debaixo do travesseirinho da caminha dela. E ela deitou, e ela se aconchegou justamente nessa bolsa de água quente. De água morna. Enfim, ela se sentiu muito bem. Por quê, gente? A sensação térmica pra eles é muito importante. Eles vão se sentir mais acolhidos, tá? Então, a partir do momento que você colocar uma bolsa de água quente pra que eles sintam esse calorzinho, eles vão sentir como se eles estivessem perto da mamãezinha ou dos irmãozinhos deles. Então, ele vai se acalmar, tá? Uma outra dica também muito boa é colocar um ursinho de pelúcia, sabe? Alguma pelúcia que remeta à pelagem do cachorrinho, né? Que seja fofinho. Do tamanho dele, mais ou menos, ali. Não precisa ser gigantesco. Coloca esse bichinho dentro da caminha, ali em cima da caminha, juntamente com essa bolsa de água quente. Essa bolsa de água quente, você pode passar um pano nela ou envolver num pano, ou envolver numa meia. Se você não tem uma bolsa térmica, você pode usar uma garrafinha. Eu já utilizei em alguns momentos. Uma garrafinha de água mineral, sabe? Pet, assim, do tamanho assim. Colocava dentro de uma meia e colocava lá na caminha. Colocava o ursinho perto. Querendo ou não, você vai ver. É batata. Depois você me conta aqui nos comentários se o seu cachorrinho não foi lá e se aninhou, literalmente, com esse danadinho desse ursinho de pelúcia, tá? Uma outra dica, uma outra ideia que você pode fazer pra acalmar o seu cachorrinho e ele parar de chorar é você ligar alguma coisa que faz algum som. Por exemplo, eu liguei em alguns dias, né? Em algumas noites, que a Fifi ficou assim um pouquinho mais excitada. Deu certo com ela. Eu liguei aquele barulhinho de chuva no meu celular, sabe? Aquela tela preta. Procura aí na internet. Tela preta, barulho de chuva. Gente, dá muito certo. Qualquer barulhinho, ela vai se sentir mais calma, mais tranquila. Uma outra coisa que eu fiz também pra que ela se sentisse mais em casa, ficasse mais feliz e conseguisse dormir tranquilamente foi usar o tic-tac do relógio. Já fez essa dica? Me conta aqui nos comentários se você já ouviu falar nessa dica, porque essa dica é maravilhosa. Minha amiga, você vai pegar um relógio. Sabe aqueles relógios à pilha que tem o ponteiro assim? Você vai pegar esse reloginho que faz um leve barulhinho de tic-tac e vai colocar na caminha deles. Se ele for muito bagunceiro, se ela for muito bagunceira, você coloca ali escondido. Esse barulhinho remete ao barulhinho dos batimentos dos irmãozinhos ou da mamãezinha deles. Isso traz muita tranquilidade pro seu cachorrinho, tá? Fiz essa dica e deu super certo, tá, minha amiga? Uma outra coisa que dá certo também, gente, é você fazer o seu cachorrinho brincar bastante. Jogue bastante bolinha, faz ele se cansar durante o dia. Eu não sei se você já reparou, mas o chites, todo filhotinho gosta muito de dormir, né? Então, ele tira longos cochilos. E nesse meio tempo, quando vai estudando a noite, o sono foi embora, né? Então, você aí pode cansar o seu cachorrinho brincando bastante com ele, deixa ele fazer as pausas de soneca, mas não deixa ele dormir tanto, sabe assim? Porque aí ele vai ter soninho à noite. Funciona também, tá bom? Outra coisa que você pode prestar muita atenção é na quantidade de brinquedos. Muitas mamães pet, papais pet por aí, empolgam e compram a loja, o pet shop inteiro de brinquedo pro filhote e o filhote não sabe o quê? Com o quê que ele brinca, tá? Então, ele vai enjoar fácil. Se você der poucos brinquedos, você vai fazer com que ele se interaja mais, e não fique tão perdido na hora de escolher, sabe? Tudo isso vai ajudar com que o seu cachorrinho pare de chorar, pra que ele se interta mais, sabe? Durante o dia e tenha uma noite de sono tranquila. Você pode falar assim comigo, Ah, Thiago, meu cachorrinho, ele até dorme bem à noite, mas quando eu saio de casa, ele chora muito. Minha amiga, minha dica master pra você é pegue uma peça de roupa sua, que vai ter o seu cheirinho, e coloque na caminha dele. Ele vai se sentir mais seguro a partir do momento que ele tem o seu cheirinho por perto. Qualquer coisa que tenha o seu cheirinho, qualquer objeto, você pode deixar perto da caminha deles, pra eles se acalmarem sentindo o seu cheirinho, tá bom? Eles precisam desse acalanto na hora de ficar mais calmo e tranquilo, e parar de chorar, tá? Faça essa dica que dá certo. Com essas dicas, eu tenho certeza que o seu cachorrinho vai parar de chorar. Confie em mim, me conta aqui nos comentários se você já fez alguma dessas dicas, ou se você tem outras dicas pra dar pra gente. Compartilha tudo aqui, que eu amo essa interação com vocês. Vai lá seguir a Fifi no Instagram, minha filha, tá? Aqui embaixo é o Insta da Fifi. Na descrição desse vídeo tem o link pro Instagram dela, e eu espero que vocês apareçam por lá, tá? A Thiabu tá indo embora agora, mas a Thiabu volta, combinado? Então tá. Um beijo, fiquem com Deus, e a gente se vê então nos próximos vídeos. Até lá. Tchau.